Boba, minha rapaziada, sou eu mesmo, DJ Batata, e estou aqui para mostrar para vocês como é fácil fazer montagem ao vivo. Aqueles vídeos que a galera gosta, dos bastidores. É fácil, vou mostrar os pontos para vocês aqui, cada sampler, e vocês vão entender como é que faz. É moleza, ó. Só daquele beat gostosinho. Gosto, gosto, gostozinho. Desenrola, pote, joga de ladinho. A baiana tá lançando essa braba promenazinho. Facinho, né? Então a gente bota o beat e segue o baile, ó. Só daquele beat gostosinho. Gosto, gosto, gostozinho. Só daquele beat gostosinho. Gosto, 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 gostozinho. Desenrola, pote, joga de ladinho. Desenrola, pote, joga de ladinho. A baiana tá lançando essa braba promenazinho. A baiana tá lançando essa braba promenazinho. Desenrola, pote, joga de ladinho. Comenta e deixa seu like, por favor.